Olá, bem-vindos à minha cozinha. Hoje vou preparar Bocatini alla matriciana. Esta receita nasce em Amatrice, como o próprio nome indica, e é muito antiga, originalmente, nem sequer previa tomate, era apenas feita pelos pastores de ovelhas com pecorino e guanciale, que é a bochecha de porco curada, com pimenta, sem fumeiro, digamos assim, porque eram ingredientes que se conservavam bem no tempo e quando iam pastar com as ovelhas e passar bastante tempo com elas no campo, a refeição não se estragava. Originalmente servia apenas para dar sabor ao pão, outro ingrediente que durava bastante, e só mais tarde é que se lhe acrescentou o tomate e passou-se a usar como molho para a massa. Hoje em dia é símbolo da cidade de Roma, embora os ingredientes continuem a vir de Amatrice, e muito, muito difusa em todo o país, e digamos que a sua realização um pouco discutida. Há quem diga que se faz com pancetta, quem diga que se faz com guanciale, quem diga que é com bucatini, quem usa o esparguete, quem não usa o pecorino, mas prefira o parmesão, e por aí adiante. Eu faço a receita que aprendi a fazer com a minha sogra, que acho que é deliciosa. Vamos ver como se prepara? Para fazer bucatini a la matriciana, para 4 pessoas, vamos precisar de 80 ml de vinho branco, azeite, sal, 500 gramas de polpa de tomate, pecorino ralado, 150 gramas de guanciale, 320 gramas de bucatini, 1 quarto de cebola e eventualmente açúcar e pimenta preta. Num bom fundo de azeite, estalamos ligeiramente a cebola, que deve estar cortada mesmo muito, muito fininha, quase transparente. Muita gente não coloca nem sequer 1 quarto de cebola, portanto tem que ser quase imperceptível. Juntamos o guanciale cortado em tiras e deixamos estufar. Esfumamos com o vinho e deixamos evaporar toda a parte alcoólica. Agora só nos resta juntar a polpa de tomate, aqui algumas pessoas preferem usar tomate em polpa ou tomates inteiros pelados e deixamos apurar em lume brando durante cerca de 30 minutos. O molho vai começando a adensar e começa a criar pequenas bolhas à superfície e é nesse momento em que ele está pronto e todas as gorduras do azeite e do guanciale estão bem misturadas. Corrigimos temperos com sal, pimenta preta a gosto e eventualmente uma pitada de açúcar se tiver ácido. Deixamos apurar por mais 10 minutos e desligamos o lume. Entretanto colocamos a ferver a água para cozer os bucatini. Salgamos a água pouco antes desta levantar fervura e quando ferve em caixão juntamos os bucatini, que são estes esparguetes largos com um buraquinho no meio e que são também um pouco delicados e portanto não se devem mexer muito durante a cozedura. Quando estiverem cozidos escorremos-los e juntamos ao molho pronto e já desligado. Misturamos bem, juntamos pecorino ralado a gosto e servimos. E agora que a nossa amatrichana está pronta, deixo-vos apenas alguns conselhos. Podem substituir os bucatini por esparguete, mas aconselho a fazer esta receita sempre com um formato de massa comprido. Existem algumas pessoas que acrescentam e até que dizem que a receita original assim o prevê um pouco de malagueta juntamente com o tomate. A minha sogra não costuma esfumar com o vinho branco como eu fiz no vídeo, mas no fim, digamos na altura da correção dos temperos, acrescenta muitas vezes uma colher de sopa de vinagre de vinho para dar aquele toque ácido à receita. Por hoje é tudo, espero que tenham gostado deste vídeo, se gostaram façam like aqui em baixo, deixem todos os vossos comentários, partilhem o vídeo, inscrevam-se ao meu canal, sigam-me na minha página Facebook, Instagram e no meu blog e nós nos vemos na próxima receita.